Oi, gente! Tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu trouxe uma dica maravilhosa para você deixar suas roupas mais cheirosas, principalmente para você que gosta de usar o vinagre no lugar do amaciante. Todo mundo sabe, né, gente, que o vinagre de álcool é maravilhoso para deixar suas roupas bem macias, principalmente toalhas. Mas o que acontece, se você usar o vinagre, as suas roupas não vão ficar cheirosas, vão ficar apenas macias. Ou se você está usando aí uma maciante também que não é muito cheiroso. Então essa dica vai deixar suas roupas muito cheirosas, principalmente quando você guardar as roupas na gaveta, no armário. É uma dica bem fácil, que você vai precisar apenas de dois produtos que você tem aí na sua casa. Então, já dá o like, porque a dica é top! Então, gente, para fazer essa dica, como eu falei, vamos usar apenas dois produtos. Um deles é o sal grosso, o outro é um sabonete bem cheiroso. Eu até indico vocês usarem aí aqueles sabonetes para criança, mas aí fica a gosto, né, da pessoa. Então tem que ser um sabonete bem cheirosinho, aquele cheiro assim que você mais gosta. Porque é esse cheirinho que vai ficar nas suas roupas, né? Então, eu vou ralar aqui um pouquinho desse sabonete. E depois eu vou mostrar para vocês como que nós vamos usar aqui junto com o sal grosso, tá? Então, vamos ralar aqui. Pode ser no ralo grosso. Olha, gente, aqui tem mais ou menos uma colher de sopa de sabonete ralado, que eu vou colocar nesse pedaço aqui de máscara. Olha, peguei uma máscara descartável e cortei ao meio. Mas aí você pode estar usando aí uma meia fina, pode ser um pedaço de tule, TNT, mas tem que ser bem fininho mesmo, né, para poder exalar o cheirinho, tá? Então, eu vou colocar aqui o sabonete que eu acabei de ralar no ralo grosso. Vou colocar todo o sabonete. E junto, gente, vamos colocar aqui o sal grosso. O sabonete é para deixar cheiroso, né? E o sal grosso, gente, é para eliminar, né, vamos assim, neutralizar a umidade das roupas, do seu guarda-roupa e também das suas gavetas. Olha só, isso vai evitar que essas roupas, inclusive, fiquem com cheiro de mofo. Então, além de perfumar, vai evitar também cheiro de mofo aí no seu guarda-roupa. Vou colocar aqui três colherinhas desse sal grosso. Olha só que maravilha, que dica facinha de fazer, gente, ó. E agora é só dar um nozinho aqui. E já está pronta essa dica maravilhosa para perfumar as suas roupas. Como eu falei, se você não gosta de amaciante, ou pode ser até como amaciante, não tem problema, gente, ó. Vai ficar cheirosa do mesmo jeito. Agora eu vou mostrar para vocês aonde eu vou colocar esse saquinho aqui perfumado. Olha só. Espero que vocês tenham gostado das dicas de hoje. Comentem bastante, se inscrevam no canal. Um beijo para todo mundo e até a próxima dica. Até a próxima. 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 Legenda Adriana Zanotto